Essas imagens de uma câmera de segurança mostram no canto do vídeo que um caminhão está fazendo uma conversão. Sem parar, ele segue. O motoqueiro aparece e bate de frente com o caminhão. O acidente aconteceu às 2 horas e 30 minutos da tarde do dia 9 de julho. Subindo a avenida Fué de José Seba, no Jardim Goiás, estava Joseval Lopes dos Santos, de 28 anos, entregador por aplicativo. Descendo a mesma avenida, no sentido contrário, estava o motorista de um caminhão que pertence a uma empresa de entulhos. Este motorista resolve fazer a conversão para poder entrar na Rua 20, só que ele não parou, como esses carros acabaram de fazer. Ele entrou de uma vez e pegou aqui, de frente, o motociclista. E assim que o Joseval foi resgatado aqui, ele foi levado para o Hugo, onde está internado há 20 dias. Ele está razoavelmente bem, porém, como ele teve fratura exposta em uma das pernas, ele precisa fazer uma cirurgia. Só que até o momento não foi possível, porque a perna dele está muito inchada. Por isso, o Kleber, que é irmão dele, está aqui para reivindicar a ajuda e também a atenção dessa empresa. Até o momento, então, essa empresa, a responsável por esse caminhão, não entrou em contato com a família. Deu assistência nenhuma, não ligou, não mandou nenhuma mensagem. Você conseguiu conversar com o seu irmão nesse período? Consegui sim, só pelo WhatsApp. E aí, como é que ele está falando para você? Como é que ele está? Está aguardando a cirurgia, está sentindo muitas dores. Como que uma empresa entrega um veículo para uma pessoa que não é habilitada e já pensou se ele tirasse a minha vida, graças a Deus que eu estava devagar e tem as imagens da câmera para provar que eu não estava errado. Para a DICT, a Delegacia de Crimes de Trânsito, o motorista Kelvin Rodrigues disse que não tem a carteira de habilitação e que era a segunda vez que dirigia a pedido do patrão. Desta vez, ele tinha ido trocar pneus do caminhão em uma oficina e já estava voltando para a empresa. Em nota, a empresa Limpentulho disse que o motorista pegou o caminhão sem autorização e que a empresa fecha aos sábados, ao meio-dia, e o acidente aconteceu depois deste horário. O rapaz ferido precisa de ajuda, já que é entregador e não tem renda sem o trabalho. O irmão dele faz o apelo. Por favor, ajuda meu irmão. Meu irmão está necessitando de ajuda. Está lá no hospital. Somos só nós dois, lá do Tocantins, que estamos morando aqui, em Goiânia. Obrigado.